Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, nossas queridas taquígras, taquígras, profissionais da comunicação, funcionários desta Casa de Leis. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu amigo, Daripagum, por ter me cedido o seu tempo, e também ao nosso querido deputado, doutor Hércules, brilhante deputado, assim como Daripagum, por ter também me concedido o tempo, mas não há essa possibilidade. Eu quero aqui hoje falar com relação às águas. E esse problema está, cada dia que passa, se tornando mais sério no interior, naquele povo sofrido. E as informações que temos, é que temos hoje, dos 78 municípios, mais de 30 municípios do Estado do Espírito Santo, estão em calamidade pública. É importante que nós, como deputados, que representamos também uma parcela desses municípios, porque fomos votados lá também. Então, a nossa obrigação, como deputado estadual, é vir aqui, nesta Casa de Leis, para falar e, ao mesmo tempo, reivindicar do setor competente, que apoie essa população que está abandonada. Abandonada porque, quando você não tem água, com certeza, tudo aquilo que foi plantado vai de água abaixo, seca. E nós estamos aqui hoje, exatamente, para citar esses municípios, tão importantes para o Estado do Espírito Santo. E eu vou citá-los da tribuna desta Casa. Municípios que estão em calamidade pública, porque não tem água. A água lá, cada dia que passa, ela fica mais escassa. Cada dia que passa, diminui o volume de água naqueles pequenos cortes que ainda existem. Por isso, nós citaremos aqui desta Casa. Ecoporanga, Barra de São Francisco, Marilândia, Alto Rio Novo, São Mateus, Rio Bananal, Soretama, Aracruz, Ibirassu, São Roque do Canaã, Santa Tereza, Itarana, Serra, Guaçuí. Queremos citar também municípios como Jaguaré, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e outros municípios. Ministros, é importante que as autoridades, elas, dêem ali aquele apoio, porque a situação é muito difícil. Não existe chuva. São vários e vários meses que nesses municípios, no qual citei, a chuva não aparece. E, consequentemente, a água, cada dia que passa, diminui o seu volume. E na maioria desses municípios, já não tem água. Por isso, fica aqui o nosso apelo, as autoridades, deputado Enivaldo dos Anjos, Vossa Excelência, que defende sempre aqui da tribuna desta Casa, também esses municípios. Fica aqui o nosso apelo, as autoridades do Estado, do Governo Federal, para que dê apoio a esses guerreiros que estão lá nos seus municípios, trazendo os produtos para a nossa grande vitória e para outras regiões. Mas que, infelizmente, em função da falta d'água, em função da falta d'água, não tem sequer nada para comer. A coisa está ficando de ruim a pior. Essa é a verdade. a verdade nós aqui da tribuna da Assembleia, temos que falar alto e bom som. Esses homens, essas mulheres, essas crianças que estão sofrendo no interior, elas têm que ter aqui da Assembleia Legislativa sempre uma voz, uma voz que não tem rabo preso com ninguém, uma voz que também é um cara do interior, porque a minha família é do interior. E nós sabemos a dificuldade daquelas pessoas que lutam o dia a dia e que muitas vezes não têm condições sequer de pagar a escola e muito menos fazer uma compra para a sua família. Fica aqui, nesses cinco minutos que tivemos a oportunidade de falar, o nosso alerta para as autoridades estaduais, para as autoridades federais e também para as municipais. Infelizmente, o meu tempo acabou.